Salve rapaziada, eu sou o Cristiano Silvio e estou começando mais um vídeo para vocês hoje. Bom rapaziada, como vocês podem ver, a gente já está no traje, a gente já está arrumado. Eu quero falar um pouquinho dessa camiseta aqui para vocês, rapaziada, ó, tá ligado? Eu só comprei essa camiseta porque eu vi um cara usando ela, que eu sou muito fã desse cara, tá ligado? Que é o Adriano Imperador, ó, olha a foto dele aí. Vira aí? Cozinha rapaziada, então é isso, nem ia comprar porque essa camisa aqui é muito cara. É muito, muito, muito. Eu vou comprar três da que eu uso lá de Tiago, tá ligado? Mas o intuito do vídeo não é esse, tá? Olha só, olha só, olha lá. Achei bonito, viu? Porque, hoje vai ser monstro rapaziada, é o seguinte, a gente vai fazer uma viagem bate-volta, a gente vai no shopping em Araraquara, né, gastar um pouquinho, né, pai? E aí, lá tem um negócio que eu quero comprar já faz tempo. Faz tempo. Entendeu? Eu não vou falar para vocês o que é, mas acompanha o vídeo até o final aí que vocês vão saber. Eu não sei se vocês já viram na Tama. Não, nunca nem vi. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai saber o que é que eu vou comprar. Beleza? Então, você que está chegando agora aqui no canal, se inscreve, deixa o like. Fortalecer para ajudar para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, beleza, rapaziada? Então, fica assim. A gente está indo viajar. Eu quero viajar. E só bora, rapaziada. Só vai. Ó. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Adriano Imperador. Tem uma igualzinha. Vocês viram aí na foto, né? É, mas... Não dá nada não, o cara nem me conhece. O cara nunca me viu, mas ele nem sabe que eu existo. É, ué. Mas eu sou fã dele. Comprei uma camiseta igual que ele tem, tá ligado? E é isso, rapaziada. Só bora. Não sei se eu vou gravar dois vídeos ou um só. Vamos ver conforme vai ser. Se for ficar muito grande esse vídeo aqui, eu gravo dois. Fechou? Vamos ver. Beleza? Então acompanha o vídeo aí. Vem com nós. Bora. Vem com nós. 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 Vai. Vem com nós. 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 pegou e trouxe chuva aí ó, pegou e trouxe chuva aí, olha, ali tá, olha, dá para saber o que já é, né? é, isso vai melhor, é isso vai melhor é, bicho, ó vou deixando esse vídeo por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu, até mais, fui! E aí